Olá, hoje eu vou falar sobre passagem de nível, vem comigo É quando você tem aqui, vou mostrar uma linha de trem que passa Que você vai transpor por ela, vai passar por ela com seu carro ou a pé Vamos analisar esse caso aqui, vou voltar esse vídeo um pouquinho E a gente começa a falar dos problemas que podem surgir caso você descumpra regras de trânsito No que se refere a passagem de nível Olha aqui, fechou a cancela e aí vai uma dica Existem passagens de nível que possuem esse tipo de cancela Então ela tem, a cancela está ligada ao sistema do trem lá Que quando ele está passando, ele passa por algum sistema que aciona a cancela Fecha para os carros e libera para o trem passar A prioridade sempre vai ser do trem, sempre vai ser do trem Não se esqueça disso E nesse caso você esperaria, rapidinho a composição passa E aí a cancela levanta e você vai passar Vamos analisar esse caso aqui Aí ele parou Em dado momento, acho que ele decide olhar Então ele vai descer do carro, não sei se estava com muita pressa ou não Mas aí não existe motivo que justifique Ele olhou para os dois lados Achou que não estava vindo nenhum trem Estava longe, que vindo estava Porque se a cancela fechou Ele foi tentar passar Saiu da cancela Saiu da cancela Quando ele notou que não daria tempo Ele conseguiu abrir a porta do carro E o trem pegou na ponta do carro dele Poderia ter sido uma fatalidade E aí logo em seguida Olha só que rápido que é Vai levantar a cancela A gente pode ver aqui Vai levantar a cancela E levantou dos dois lados E quem estava ali passou Não precisaria ter acontecido isso Era só ele ter um pouquinho de paciência Analisando essas imagens Demonstra como as pessoas Se expõem a riscos desnecessários Se tivesse um pouquinho de calma E esperasse Conseguiria fazer o trajeto Com o seu carro sem estar danificado Agora ele perdeu o carro Vai ter que mandar arrumar Mais prejuízo para quem já tem tanto problema Mas eu queria mostrar um outro vídeo aqui Para a gente exemplificar O que acontece normalmente No Brasil eu tenho alguns dados aqui De acidentes que ocorreram Olha só que impressionante Isso aí é a cruz do Santo André A sinalização Olha como as pessoas passam Muito rápido Mas tem gente que não tem essa sorte Nesse caso ele conseguiu passar Mas tem casos que você não ouve Olha lá Foi atropelado Olha só E tem casos E tem casos gente Que é carro Eu vou passar aqui para frente Nós temos uma malha ferroviária gigantesca Mas os recordistas são Paraná, São Paulo e Minas Gerais Minas Gerais com 230 São Paulo com 139 acidentes E Paraná com 127 É E normalmente são fatais Olha só Esse daqui Ele desvia da cancela Quebra a cancela Mas nesse caso A moto foi atingida Olha Isso aí Esse não teve a sorte Esse menino Perdeu o pé E metade da perna As pessoas se acostumam Tem essa faixa de servidão Mas em muitos casos Não tem Não é respeitada Já é o quintal da casa da pessoa Aí eu queria comentar Algumas coisas aqui As imagens Se você for na internet Você vai ver Quanto acidente Quanto acidente Olha Horrível Mas eu quero dar Algumas dicas aqui Para nós Existe gente Algumas coisas Que a gente precisa Ficar bem atentos Eu anotei aqui Para a gente Descorrer rapidinho Você já ouviu Esse termo Inércia Ah Inércia do trem Demorou para ele parar Em função da inércia O que é inércia Você já notou Que quando você Está dentro de um carro E quando o carro Freia de uma vez Se você não tiver de cinto Você Continua o movimento Você bate no banco da frente Essa é a lei da inércia Essa é a primeira lei De Newton Que diz que Todo o corpo Continua No mesmo sentido Na mesma velocidade Ele só vai parar Se ele tiver Uma força externa Que o faça parar Senão ele vai continuar Na mesma velocidade Essa é a lei da inércia E aí na questão do trem Você já pensou Quantos metros O trem demora Para parar Depois que ele aplica A emergência Que ele aplica Os freios Olha Em média Eu fiz aqui uma pesquisa A distância de frenagem Né Um trem De mais ou menos De 90 a 120 vagões Numa velocidade De 85 km por hora A partir do momento Que o freio aplicado Ele vai percorrer Sabe quantos Um quilômetro e meio Mais ou menos Então ele não para na hora Se tiver vazio Com pouco menos locomotivo E menos velocidade Talvez ele pare Em 500 metros Em 400 Mas muitas vezes Ele vê o obstáculo E não consegue parar Tá bom Então isso aqui Algumas dicas O trem não para Quando aplica o freio Ele tem a lei da inércia Que ele vai parando À medida que Vai diminuindo Sua velocidade Então Muitas vezes Você acha Que o trem Está longe de você Só que o trem Não faz barulho E tem essa ilusão De ótica Você acha Que ele está muito longe Que vai dar tempo E não dá Por isso Respeite as sinalizações E no caso Se você for passar Em locais Que não tem a cancela Você tem que aplicar Uma regra Você para Olha para os dois lados Para ver se não vem Nenhum trem Conta 1, 2, 3 Ouve Para ver se não está Vindo alguma curva Algum trem E aí sim Se não vem trem Você passa Nas empresas Existe a telemetria A telemetria É um sistema eletrônico Que te avisa Que logo à frente Tem uma passagem De nível E quando você chega Na passagem Você aplica Essa regra Você para Tem que parar o carro Não adianta Dar aquela diminuída E passar Para Ouve Olha dos dois lados Conta 1, 2, 3 E aí Se não vem trem Você passa Beleza? Essa é uma dica Que vai salvar Você, sua família Seus amigos Enfim Todos que vivem Próximo a Linhas de trem Ou passam Em passagem de níveis Você sabe Por que a gente faz Tudo isso? Porque segurança É assim que se faz E eu faço Até o próximo vídeo E eu faço Eu faço Eu faço Obrigado.